A1 Negócios Imobiliários traz para você três excelentes oportunidades de negócios. Estou falando de dois apartamentos na Vila Aviação e um apartamento na Vila Universitária. Todas opções para venda, né Rodrigo? É isso aí, Bárbara. Vamos começar pelo apartamento da Vila Universitária. É um arte Brasil de três dormitórios, sendo uma suíte. Ele está todo reformado, todo decorado, completíssimo em armários. Ele tem 88 metros quadrados, ar-condicionado em todos os ambientes, porcelanato, um apartamento lindo. Ah, ele tem três vagas de garagem, esse é o diferencial dele. O outro é o residencial Gurupi na Vila Aviação. São três dormitórios, sendo uma suíte também, 82 metros quadrados, construtora prata. Ele acabou de ser entregue agora em dezembro. Duas vagas de garagem também, tá lindo esse apartamento, confira nas imagens. E o próximo? O próximo é também na Vila Aviação, dois dormitórios, sendo uma suíte, com uma linda sacadinha gourmet, varanda gourmet, para você se deliciar aí com seus parentes aí num belo churrasquinho. É o residencial Valencia. Também duas vagas de garagem, 75 metros quadrados, lazer completo no prédio, tá? São duas vagas paralelas, não são duas vagas gavetas não. Então, não perca a oportunidade aí de ver no nosso site também. Com o site? A1 Imobiliária.com.br 32069005, rua Júlio Maringoni, 1228. Agende uma visita aí nesses apartamentos com os nossos corretores. A1 Negócios Imobiliária, certeza de bons negócios. Venha conferir. A1 Negócios Imobiliária, certeza de bons negócios. Obrigado.